Ok, e aí marrom, boa noite, boa noite, tá cedendo. Vamos lá continuar essa bagagem aqui, que aparentemente vamos ter que terminar essa campanha se eu quiser jogar o Baldur's Gate no SSD. Porque no meu SSD só cabe o Warhammer ou o Baldur's Gate, os dois juntos não rola. Então vamos acabar essa campanha aqui, pra poder liberar o mais um dos SSD e jogar o Baldur's Gate mais lisinho. Acho que agora vai ser hora que eu vou atacar a facção aqui do Tzint, né? Porque não tá fazendo nada e também tá no caminho aqui na minha limpeza da luz, diga. Vamos começar atacando esse maluquinho. Vamos trazer ajuda aqui, que eu trouxe um exército. Não, espera, diga, diga. Jesus, está chegando. Para nomear. Acho que aqui não dá mais atenção, né? Já dá pra descer de boa. Aqui, tira essas duas ratalhadas aqui. Pega mais uma dessa. Serp geada, serp geada é melhor que essas mantígulas aqui, né? Tira uma mantígula dessa. Pega uma serp geada. Pega mais uma serp geada. E deixa eu ver. Morteiro. Pegamos os dois morteiros. E aí, Maggie, boa tarde. Usamos a mamute. Você pode atacar essa daqui. A história é pica, não dá pra confiar não, hein. Então, vamos atacar primeiro aqui a capital, o Rolotau. Acho que umas 5 invocações tá de boa. Bastante incinerador, se fizer isso daqui, vai dar um trabalhinho aí. Mas vamos torcer pra que a barreira deles não impeça eles de tragar o veneno pra dentro, né. Então, nesse ponto tá de boa. Mas eu quero primeiro liberar espaço no SSD, né, por isso que eu quero acabar essa campanha aqui. Para que eu consiga jogar o negócio sem ficar travando horrores. Porque agora eu não vou conseguir comprar o SSD melhor. Por não é que eu vou ficar aqui, porque aqui já vai ter 3 toros, velho. Estou aqui, Vannin. O Rolotau está perto! Abortei os atacos aqui, ataca aqui, você vai quebrar o cantinho aqui, deixa essa Apoio, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, novamente, ataca aqui, ataca no campo Vamos ver, hoje eu devo jogar um pouquinho mais aí e a gente testa Ah, eu sei que tem né, a Larian no D20 a história já era muito boa dos NPCs Então isso aí eu não duvido não, é mais um motivo porque eu quero fazer Muito bom, Master Olha só, agora eu vou jogar Pronto, ready? Pronto, ready? Pronto, ready? Pronto, ready? Pronto, vamo, vamo E aí, vamos, Master Vamos lá, vamos, Master Quem tá na torre? Só esse grupo aqui? Não tem ninguém no bagulho do bagaço de timo Inscreva-se Olha o meu bichinho lindo que eu recrutei. Ah, tá vindo aqui, ó. Olha, a iluminação primeiro, logo atrás, o roedor de minigun e a quimera hatchling maravilhosa. Aqui tá quase... 80, 30 foi. Agora esse aqui, vamos chegar flanqueando geral aqui atrás. Ok, vamos lá para o próximo. 4... Aqui os ogrinhos de minigun, sobrecilosos, para dar umas balas. Opa! 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 Não se esquece daí. Tem que pegar o inimigo, o caminho atrás do mundo! Tem que pegar o inimigo, o caminho atrás do mundo! Tem que parar de ir lá atrás, os inimigos, com eles! Tem que morrer. O inimigo, o inimigo, o inimigo e a gente também. Incinerador contra os Sogros Oradores de Dota-Chamas. Skin Levels Claramente houve, eu não consigo nem chegar perto Deixa eu dar um debuff aqui Peraí, o outro está brigando? É aqui não É que chegou a Arara aqui, meu irmão Eu não sei se uma Arara Brasileira aqui chegou A Arara Brasileira A Arara Brasileira Sim, sim Vamos lá, moradores? O que é isso? 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 O que é periquito? O que é periquito? O que é periquito? Não é emplumada. Arrancou. O periquito arrancado. Nossa, que nome de negócio. Penas adoráveis. Elas farão um excelente chapéu. Derrotou Amon Shakai. O que é isso? Grande vitória! Diga, diga os clãs! Parece que é bom também. O acampamento do RPG, pelo menos o negócio que dá pra você mirar numa campanha quando você tá começando a jogar RPG de mesa, você realmente vai ter o primeiro acampamento que é tipo saca de dormir, isso é uma coisa realmente horrível ali pro cara descansar. Eu coloquei em cima não era pra colocar. Mas você pode também fazer... Eu sou a PT evoluindo, construindo talvez uma caravana. É um acampamento mais elaborado, então vai ser legal de você ver essa progressão. Porque como vai entregando dinheiro no grupo, aí vai melhorando as coisas. É comum. Isso é bacana. Mas não, a quantidade de gente também, quanto mais famoso o seu grupo vai ficando, mais gente interessada em trabalhar com vocês vai ter. Então também encaixa totalmente na parada. Eu sou o Lobster. Bandeira do Espantalha. A forma mutilada de um Espantalha citador passou muito tempo sob o brilho de Morse de Hebe. Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas. Na verdade passei a bandeira do Espantalha pro exército. Não, pra unidade. Tá, faça antes de um instante da Lustga. Eu não sei se foi. A questão agora é tirar os lagartos que sobraram. E a Bretonha, né? Que tá perdida aqui. Eu vou melhorar essa aqui porque eu quero melhorar esse negócio do Alimenta aqui. Importante. Se bem que melhorar essa aqui primeiro porque a ordem pública tá mais zero aqui. Fica complicada. Fica complicada. O Clã Passion está vivo ainda? Ok, então eu vou ter um desafiante digno aqui, viu? Se o Clã Passion está vivo ainda, eu vou ter um desafiante muito digno de final de campanha aqui. Já que meu objetivo é matar Skavens, né? Ok, então. Fico feliz e triste que ele tá vivo porque vai dar um trabalhão do caralho matar eles. Tá. O Clã Passion do Alimenta está falecendo, hein? Mano, não me desce ter... muito reposto dos Guerreiros do Caos não ser tão horrível assim, né? Mas enfim, né? Curral de animais exóticos. Após serem caçadas, as criaturas são mantidas em currais e jaulas para apreciação dos espectadores e potenciais compradores. Esse daí que vai me dar alimento. O recrutamento aqui em cima vai ser meio inútil agora porque eu tô longe pra caramba dali. Melhorar a mina de Sinabrio também. As minas de pedra de sangue são escavações maiores. Concebidos quando se descobrem generosos depósitos de Sinabrio. Parroaxe level 4... Não. Pode melhorar esse daqui. Level 3 aqui. Era a minha Amazônia. Aqui, a Amazônia. Amazônia põe ordem pública. É legal que essa campanha aqui eu tô subindo o primeiro episódio dela hoje no YouTube. O pessoal não vai entender nada, né? O bagulho do mapa, olha. Vão vermelho! O mapa totalmente diferenciado! Um mapa totalmente diferenciado, né? Palavra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, tem com ascentas ilhas, Indy, Kureish, Nippon, tudo isso, né? Uma coisa que a empresa demorou um ano pra fazer e não tem até hoje no jogo. Você quer uma viagem para a Skaven, Blight? Pode ser uma rain tokenizada, sim, sim. Não, 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 não. Minha Mina! Durante um banquete, enquanto seus inimigos eram devorados e quando serão assentados diante de olhos invejosos, quando seu senhor de guerra se gaba em alto e bom som do spoiler que coletou, dentre os itens há uma relíquia de grande valor. Coroa de comando é de alto valor? Saiu horrível, velho. Deixar que resolvo lutando. Não, eu vou tomar e pegar. Perder só a frente da hora de liderança de um só é melhor do que perder a lealdade com todos. Garganta de Haku, demorei minha bagaça. Rabo esfolado. Contrair a superiores nunca é uma boa ideia, obtido em um dilema de lealdade. É sobre ele. O que é isso? A maré das massas sujas? O que? Um grande grupo de gnoblars está se juntando através das Montanhas da Lamentação. Eles encontraram alguém bravo o suficiente para liderar uma rebelião contra seus antigos mestres e qualquer um que ouse ficar contra ele. Que porra é essa, mano? Esse é novo pra mim. A ar-fá-la! No RPG, no DG dos Archea, vai ter algum artefato de Kane? Com certeza. Você vai ter minhas objetos. Pode ter certeza que vai ter. Mas, porra é isso? Não tem nem como fazer elfos negros sem ter alguma coisa relacionada à Kane, tanto de Ide quanto das Religiões. Não tem nada. Mas, eu sou um guerreiro. Eu digo que eles estão se movestindo. Fui. Mas, eu digo que eles estão se movestindo. Fui, Fui. Fui, Fui. 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 Até que só falta um turno, a gente dá para dar uma brincada com a Bretonnia Nossa, é pior que as unidades do clube Pestlin estão chatinhas na minha coletânea, esse cara é forte Vai ser de um lado jogando gás venenoso, do outro lado jogando fluência na batalha, vai ser literalmente um inferno na terra Vamos então, fala suas palavras Sim 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 Eu disse Eterno Taster, apenas um sample Achei que já tem entrepostos dos caras ali, então Tem que mudar essa aqui para arrumar mais dinheiro do Império Agora eu comecei a brigar com o Itza e a Bretonnia, aí depois acho que só sobra o clube Pestlinis Sim 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 Amém. Amém. Onde foi esse terroba profundado? Capo da lua. Deixa só um negócio pegando alimento para mim que já está ótimo. A chanel fight! One engineer! Booth tails! Adress me as... Sear Lord. Nophers weak! Guess so. Abra para mim. Legt tails, move! O mestre do mestre do mestre. O mestre do mestre do mestre do mestre. O mestre do mestre do mestre do mestre do mestre do mestre do mestre. Monsenhor da Guerra da Pest. Todos os inferiores foram para mim. Agora deixa eu achar o visual aqui que é o do clã Pestilens. Cara, esse aqui é legal, hein? Olha! Esse aqui é bem massa. Até o 8, 9 ou 10. Com o 9. Incrível esse dinheiro para começar a montar um exército aí, né? Melhor pegar uma pilhagem boa para começar. É noite. É noite. É noite. Infecto. Vagre o Envar. Eu te vejo. O que tem que fazer? O que está chegando? É noite. Inclusive eu mandei o reporte da tecnologia que não estava funcionando e não testei se está dando para pesquisar agora. Vou ver aqui. Também é um negócio de equipar item auxiliar, né? Vou testar esse daqui. Ele tem uma linha de tecnologia única da facção dele, só que... Se eu coloco para pesquisar ela fica sempre falando que tem um turno para terminar de pesquisar e não termina. Aí eu mandei lá o reporte e não sei se eles arrumaram. Tem que testar. E também não estava dando para equipar auxiliar na facção. Tipo bandeira, seguidor, essas coisas. Passar o turno aqui eu testo. Passar o turno aqui eu termino a preocupação da expansão da expansão wrais com a e transformar.. Essa tecnologia aqui ó Colocava ela, debitou o tesouro aqui em cima Que eu vi Vamos ver se é pesquisa agora E aqui só por curiosidade Se tá equipando o negócio Ah, agora tá ó Realmente tinha um problema Agora, nossa Nossa, agora que a pele ficou easy mode Que a gente tava jogando sem bandeira até agora Nessa desgraça aqui Porra Agora é só alegria Where is my do-do-do-do racket? My idea, I agree I have a seal load approval Se inscreve, é muito bom Deve ser uma coisa de movimento de campanha Pronto, porra é isso Agora que começam os ataques A Breton é aliada do clã E aí Sim Então assim a gente declara a guerra nele E Itza vai vir junto pra brincar Você insulta-me E aí E aí A história pica Já começamos bem Peraí Nem a Breton nem os Skains vence Na resolução automática Derrota também Muito bom Caralho Aqui agora E finalmente uma que deu Ataque desse pedaço de dor pode ser pra você Força de arma pra você A região com clima maravilhoso pra mim Aqui né Rettigrash Vamos bufar os monstins com os elixires mutagênicos Isso que eu acho que ia ler Acho que não né As poções com infusão de pedras dimensionais Transmogrificam as cobaias um tanto inocentes Pelo menos as que sobreviveram ao processo Se tornam melhores e mais fortes A armadura mais 10 Mais 5 de liderança E mais 10% de resistência física Pra todos os nossos monstros gigantescos aí E temos aqui que tá no meio Que eu nem sei por que que tá aqui Tipo aranha gigante A mosca de Nurgle Ah não Na verdade faz sentido O clã Pestlands com o mod Acho que pode recrutar eles Teria bom se ficar só dentro do clã né Mas Não é algo que Que incomode muito Os abos ao bom Tá com as chinelas de chat aqui Aqui eu também vou lutar com certeza Porque né Baixa as médias Vai o exército inteiro embora Tá mas vamos na ordem Primeiro aqui atacando Chakwa Só maritoninha O morteiro sozinho acaba com essa batalha aqui Eu posso deixar o morteiro atirando E ir no banheiro Quando eu voltar a batalha acaba Vamos lá Bretoninha Aqui é bom que tem esse cantinho Que não tem torre Dá pra aproveitar bastante E rica rato Hopping Mas eu vou parar esse turn aqui Se eu conseguir pra trocar Esses rataiadas Descara por Praga tempestuosa Bem melhor Rato Cable Rato 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 Tá só Rato Preciso, mantenha! E ele é um pouco diferente do Morteiro do normal que você está acostumado em. Ele é adaptado para essa facção aqui. Mas a gente tem que falar, não sei o que vira de legal desse senhor. O plano até que é bom, mas o senhor parece genérico. Ah cara, o senhor tem muita coisa única dele, velho. As habilidades do tanque dele, poder revessar míssel, poder explodir o tanque em volta dele, poder buffar ele com o tanque através de injeção química. Tem bastante coisinha dele, não é tão genérico não. Mas é aquilo né, como eu falei quando a gente estava fazendo a montação, esse clã aqui é um clã skin pequeno, então obviamente ele não tem tanta relevância quanto o clã patch, o clã morse, o clã esquisito né. Então, no aí no meu caso, é um clã pequeno, então ele vai começar bem. Será que vai ganhar dinheiro? Então, no meu caso, eu também falei quando começamos a jogar. Para o clã virte-king, é um clã subclã do clã azul, Já que eu estou trabalhando para ele. Ele que falou para eu vir aqui para a Lúcia e matar todo mundo. Uma historinha aqui que a gente lê no começo. Onde está a Lúcia? A Lúcia! A Lúcia! A Lúcia! Mas aí é gosto pessoal, né Arthur? Não é nem questão do senhor ser genérico ou não. É esse o gosto pessoal que está falando. Ah, esse é o genérico que eu não gosto dele porque tem que ser senhor porradeiro. O que vocês estão fazendo, gente? Ah, porque eu estou segurando a outra primeira. Eu me juro jogando qualquer coisa, então... Para mim está ótimo. A Lúcia é sua! 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 Já jogou por mim! Vá esconder um míssel! Ainda szerkenem as coisas, jogando arrasado como um míssel! Esqueceu? Você é o engenheiro daquela luta. A voltação só termina quando acaba a campanha, enquanto o Volkmar está na frente. O Volkmar está em primeiro e o Balthasar Gels tem em segundo. Nossa, olha a vida do cavaleiro! Sumindo! Derrota, né, pô? Claramente uma derrota essa batalha. Não, não, ataca! Não, não, ataca! Não, não, ataca! E aí tio, boa noite! Agora é boa noite que passou de 6 horas. A força do poder! A força do poder! A força do poder! Meu Globo Ardeiro está com 53 de força de projétil. Mas sim, é por causa do negócio do general aqui. Se eu não me engano... Não, não é esse. Tinha um negócio que eu tinha colocado pra ele que aumentou o dano de projétil absurdamente. Não sei qual que foi. Ah, foi esse aqui. Que esse aqui só ele tem. Que ele aumentou... Não, não foi esse aqui também não. E não sei qual que é. Que aumenta só o alcance. Além de ter visto uma coisa que aumentava muito o dano. Sei lá, não lembro. Enfim, o dano tá absurdo. Porque se eu pegar outro exército aqui que tem Globardeiro... A força de projétil dele tá 16. Esse aqui tá 50? Ah, porque também esse aqui é potente, né? Esse aqui é potente. É que faz sentido. Vou atacar aqui Charrotec. Com um exército cheio de homenssfera, coisa de Norsk. E esse tem morteiro, viu? Esse aqui vai ser show de luzes. Ok. Uma homenssfera pode ficar aqui, minhas cobaia. Com um exército aqui eu tenho dois ogros roedores de morteiro. O que que pode ser melhor que um ogro e que um morteiro? Um ogro roedor de morteiro. E eu também tenho morteiros normais. Então não vai voltar projétil pra cair na cabeça dos inimigos. Já dou um zoom ali pra vocês verem melhor, pra quem não conhece a idade, né? Eu tenho que tentar ir truquecer em uma ação. Então tá aqui meus bichinhos... Um morteirozinho aí, né? Simplesmente assustador logo o roedor mesmo. Ele já é assustador normalmente. É com esse monte de coisa que ele pode equipar nele, nocedor do céu. E tome! E tome! Nossa, errou totalmente o sobrenome, tá bom! A situação é bem dramática para a Bretonnia. E aí? 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 Nossa, mas debulharam o cachorro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui vai tomar bonito também, velho. Toma magia. E lá, vem presentinhos, lá do final. Cadê? Morteiro ignora minha horde aí, foda. Esse cara correu também. Muito bom! Esse exército tá sinistro, vai dar pra melhorar mais ainda. Tchau, tchau.